Beleza, e hoje é dia de visita. Vou visitar meu amigo Vadico. A tarinha do Vadico, olha. Vem comigo, que você conhece. Vamos lá. Vadico? É aqui, meu irmão. Pô, se eu chego aqui, você já tem... Falei, vou deixar o cara aqui pra ele botar o violão. Não, então não é. Você vê essa, isso aqui? Ah, rapaz, olha que violão, ó. Esse é o fiol? Extremo, né? É, mas eu tava vendo a sua companhia lá, a japonesada ia ficar danada. Hoje nós estamos fazendo... O pessoal tá fazendo assim, gente, tô falando, tô tirando saia de japonesa, hein? Beleza, hoje é verdade. Eu tava vendo ele fazer isso, né? Hoje é dia de visita, né? Nós estamos fazendo uma visita aqui, a alfaieta ali do Vadico. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui, olha aqui, nós temos aqui um quadro, mas que quadro de milho, hein? Aqui é chico, vamos dar um... Quando a gente toca o violãozinho, vamos olhar com isso aqui. Então, vai pra net? Ele vai pro Face? Vai, vai. Aqui ele fica escutando um radinho, fica costurando. Ele faz as costuras e... E tem aqueles provadores antigos, olha, olha. Não citei mais, não só o Neufatria. Acabou, sim. Não tinha um negócio aqui, ele tem... Coloca as agulhas? Tem, 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 tem. Você tá um pouco mais moderno, né? Você tá um pouco mais moderno. Um gurizinho é muito moderno. Isso aqui, olha, isso aqui é o grupo Fantasia, lá onde eu participei... Mas tem uma foto, surta aqui. Olha aí, mostra aqui a foto do Vadico. Eu não sei se é, é o grupo Fantasia. Você vê que você pensou que ele era pouca merda, né? Não é muito. Osta, osta, osta grosa. E aqui ele fica, aqui é a pancada. Aqui é onde eu passo a paca na coisa. Mas o Vadico, o Vadico, o Vadico, o Vadico, o Vadico, além, não, o Vadico, além de costureiro, todo mundo sabe que é o... Alfaiate, né? Alfaiate. É costureiro, é costureiro, é costureiro, mas ninguém, né? É costureiro, né? Além de, 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 Alfaiate, é um grande cantor, e ser esterino, e pra provar isso, vamos cantar um agora aqui. Vadico, senta aí, vamos fazer um aqui agora. É pra já. É chegando e fazendo lá. Vê se tá afinado. Olha, o bicho tá afinado, rapaz. Vai, vai, vai. Eu tô na vida que pedi a Deus, tô na vida que o homem sonhou, tô na vida que pedi a Deus, obrigado, nosso Senhor. Vejo beleza em tudo que há, do brilho das estrelas, do céu, o sol, o ar, das águas cristalinas, das crianças a brincar. No verde da vada que pedi a Deus, tô na vida que pedi a Deus, obrigado, nosso Senhor. Beleza, e essa foi a visita do dia aqui com o meu amigo Vadico. É, é nóis, é nóis. Beleza.